Fala galera, beleza? Bom, vamos mais um processo de remoção da conta Google O aparelho da vez aqui é o A20 O processo é o mesmo do A30, acabei de fazer o processo no A30 O processo é o mesmo, mas vou estar fazendo no A20 para vocês estarem acompanhando aí Espero estar resolvendo Vamos precisar do chip Bloqueado o pin, vocês bloqueiam o pin do chip de vocês aí Terminando o processo, vocês desativam o bloqueio do pin Beleza, a gente vai voltar aqui Ele está bloqueado, vou mostrar para vocês aí que ele está bloqueado A gente vai inserir o chip Já já estou explicando a vocês aí Beleza, eu vou dar um próximo aqui Vou mostrar para vocês que ele está bloqueado Eu vou estar fazendo os dois processos Tem esse processo aqui Caso não resolver, vou estar fazendo o outro método Um dos dois vai resolver, tenho certeza Caso esse aqui não resolver, você faz o outro Vou deixar na descrição aí Está carregando aqui, rapaziada E vocês aproveitam para estar se inscrevendo Aproveitem e se inscrevam no canal, beleza? É de muita ajuda Se inscreve, dá um like Eu estou pedindo o pin A gente não sabe o pin, usar a conta em vez disso A gente vem até aqui nessa tela A gente vem aqui e digita qualquer coisa E dá um próximo Deixa ele vermelhinho isso aqui Deixa o vermelhinho, a gente vai voltar De volta um pouco A gente vai deixar ele nessa tela aqui Nessa tela a gente vai inserir o chip Ficar pressionando o próximo Quando ele acender novamente Nós vamos remover o chip Apertar o ok Cadeadozinho Engrenagenzinha Beleza? Colocou o chip Deu próximo Depois remove o chip Cadeadozinho Engrenagenzinha aqui em cima Vou mostrar na prática Beleza? Coloquei o chip E vou ficar pressionando no próximo Está vendo? Vocês ficam pressionando Não dá só um toque não Fica pressionando A gente vai esperar uns 3 segundinhos aqui Esperar uns 3 segundinhos aqui E vou estar removendo o chip Removir Ok Não deu tempo Apagou Vamos tentar novamente Acho que essa chave aqui é um pouco grossa Mas é tranquilo Vamos voltar novamente aqui Tentar mais um pouquinho Ciro o chip Próximo Vamos esperar um tempinho aqui A gente vai remover o chip Remove o chip Ok Cadeadozinho Engrenagenzinha Vocês viram que eu consegui Está vendo? Acho que eu estou ficando Muito fera nisso aqui Porque antigamente Demorava demais Para conseguir isso aqui Hoje eu estou conseguindo facilmente Acho que vocês entenderam aí Pronto Agora a gente pode remover o chip Remover o chip A gente vem nessa lupazinha aqui E aqui a gente vai em configurações Clicar em configurações Se não aparecer Vocês digitam lá E botam a letra C E a configuração já vai aparecer A gente vem aqui em bloqueio de tela Desce lá embaixo Impressões digitais Dá um ok aqui Ah, o sensor está desconectado O sensor está desconectado Espera aí pessoal Esse aparelho aqui Ele tinha molhado Ele tinha travado na tela inicial Do Tinha travado na tela inicial E eu formatei ele Aí ele pediu conta Ele tinha travado No No nomezinho do Samsung Logo ali quando liga Não sei se ele está conectado Agora Vou tentar conectar aqui Calma aí pessoal Ah não A gente pode vir aqui Reconhecimento facial Continua A gente vai colocar Lá estava padrão Eu acho Vamos colocar um pin aqui Vamos colocar 0,0,0,0 Continua 0,0,0,0 0,0,0,0 4 vezes Agora A gente pode voltar tudo Pode voltar tudo Aqui A gente pode tanto ir lá Na reconhecimento facial Quanto na Na biometria A gente vai confirmar o chip O pin Depois que confirmar o pin O desenho A gente já pode voltar Não precisa confirmar Biometria Não precisa confirmar nada Esse aqui não foi a biometria Porque esse aparelho aqui ele tinha molhado Ele molhou, aí abri ele pra fazer a desoxidação E consegui ressuscitar ele no caso, né? Vocês lembram o código que a gente colocou lá? 0000 Ó, vamos dar um ok E num passe de mágica Aproveita pra se inscrever, pessoal Se inscreve aí Curte Comenta Interage aí, beleza? Se não conseguiu, deixa nos comentários Porque não conseguiu E a gente vai tentar resolver Mas o processo é esse aí, pessoal Tem outro processo, vou estar fazendo também Vou deixar na descrição aí Pra quem não conseguir dessa maneira Vai conseguir da outra maneira Ó, que apareceu aqui pra nós Que delícia Pular, vamos clicar em pular E nosso aparelho já tá desbloqueado Pra quem mais aceitar Agora vem um milhão de coisa aqui, pessoal Pra gente aceitar Desce aqui embaixo Dá um ok Vamos esperar um pouco Aqui a gente vem Que desce lá embaixo Eu acho que Tá carregando ainda Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Próximo Próximo Vem aqui e pular Vou pular Finalizar Pronto, ó Já abriu aqui desbloqueado O aparelho tá pronto pro uso Se vocês quiserem Se vocês quiserem redefinir as configurações Pode redefinir por configurações Não faz medo Não faz medo nenhum Vou mostrar pra vocês Que vocês tenham gostado Que tenha resolvido Espero também que vocês Me recurtam E se inscrevam no canal Valeu Valeu